O que é isso? O que vocês acham que eu sou um zumbi ambulante? De fato, eu sou um pouco zumbi ambulante Mas a verdade é que tem uma puta luz aqui em cima Se vocês forem ver, vocês vão até aprender um pouquinho de iluminação Porra, eu sou uma idiota, né? Eu tô... aqui? É, aqui a luz Vocês nem estão conseguindo ver a porra da luz E como aqui as coisas são relaxadas demais Eu não coloquei nada pra abafar luz Eu não tenho porra de refletor Eu também não vou ficar enfiando uma luz na minha cara Então eu resolvi mudar um pouquinho Pra ver se diminui um pouco as olheiras E também um pouco a luz que fica muito em cima Daqui a sombra e blá 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 Mas por que eu tô fazendo esse vídeo um solando? Vou falar solando que é tipo o vlog Falando um pouco de mim e blá 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 É por causa que eu vou para o Gakuen Que é um evento de anime que vai acontecer em Florianópolis Então se você é de Floripa, Santa Catarina Aqui do meu estado Se bem que eu moro em Joinville Enfim Se você mora em Florianópolis e não ainda tá decidido se tem um... Ah, eu quero sair um sábado ou um domingo Quer fazer algo legal e gosta de anime Poxa, vai no Gakuen Obviamente quem gosta de anime já vai pro Gakuen Mas se você tá entrando, tá começando a ver anime agora Tá entrando nesse mundo agora Ou quer um evento divertido pra ir Vá lá no Gakuen Quem sabe a gente se esbarre por lá Eu vou tentar fazer vídeos, tá? Dessa minha viagem que eu vou pra Florianópolis Eu vou ficar dois a três dias lá Tá? E eu vou tentar pegar os vips Do Gakuen Pra também tentar ver se eu entrevisto alguém A galera ali, os dubladores As bandas que vão tocar Vou tentar Eu não prometo Eu não gosto de prometer nada Mas vamos ver se eu vou conseguir filmar Porque se eu não filmar Provavelmente eu vou Ah, eu vou querer só me divertir Vou querer só falar, né? Então vai ser mais ou menos assim Que vai funcionar Então, poxa Venha para o Gakuen Venha, venha, venha 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 Tem gente que até tá indo de outro lugar De outro estado pro Gakuen Porque vai ser bem legal Um evento bem maneiro Eu quero ver se o Hanamashi do ano passado Do final do ano passado Vai ser melhor É melhor Se o Gakuen vai ser melhor Na verdade Que o Hanamashi Ou se ambos vão ser equivalentes Né? Isso eu tô Tô muito ansiosa pra saber Enfim E eu comprei um negócio no Hanamashi Uma telha do One Piece Quem? Não dá pra ver Mas quem? E acompanha na fanpage Vai saber E por que eu fiz solando? Vamos falar da volta às aulas, né? A volta às aulas Graças a Deus Na faculdade só vai Só vai começar Dia 24 Uh! De outubro Ah, deve ser dia 24 de março Deve ser depois do carnaval Eu não entendo, né? Por que na faculdade É sempre assim Sempre uma semana é o trote Então, na verdade É, verdade Primeira semana é o trote Então não tem aula Praticamente Os professores vão lá Apresentam A emenda da matéria O que vai ter E blá 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 E as coisas E a grade E não sei o que Da segunda semana Só vai uns gatos pingados Os professores estão começando A dar aquela aula Daí já na terceira semana É o carnaval Porra! Daí fica aqui Praticamente uma semana parada Então por que que já não começa Tudo depois do carnaval? Eu não me entendo, né? Mas vocês me digam Qual a matéria Que vocês tinham mais dificuldade Eu era extremamente Uma Eu era uma péssima aluna No colegial Realmente eu era uma péssima Aluna mesmo Uma zero esquerda Mas eu tinha lá As minhas dificuldades Tanto Como que eu posso Tanto de Educacionais Assim, né? Que eu não tive A minha base de estudo Foi um pouquinho Conturbada Daí você chega Se você não aprende direito Nas séries anteriores Você chega naquela série E se ferra E eu tinha muito problema Nas exatas Ah, mas todo mundo Tem problema nas exatas Sim, mas eu tinha Uma enorme dificuldade De matemática Física nem tanto Pra você ver Como é diferente Os negócios Química Eu comecei a me ferrar No terceirão Principalmente no terceirão Em química Meu Deus do céu Foi o terror O ensino médio Mas daí quando você Termina o ensino médio Você tem saudade Do ensino médio Não é porque eu não gosto Da faculdade que eu faço Nem nada do tipo Eu adoro O design Adoro a faculdade De designer e tudo Mas realmente É um porre Você Você sempre tem trabalho Sempre tem projetos Tem várias outras coisas De envolvidas com a faculdade Daí você lembra Que na época do colegial Você reclamava Por fazer uma provinha E acabou E terminar Entendeu? Então aproveitem bem Essa Agarrem É uma merda É uma merda Agora eu sei Que vocês estão sentindo É uma merda Voltar às aulas É realmente uma merda Mas sintam alguma coisa Que realmente vai ajudar vocês Eu sei que o sistema de ensino Tá todo fodido Eu mesmo Sei mais do que ninguém Que o sistema educação Do Brasil Precisa mudar Bastante E rever os valores Civis Do que passar E do que você vai realmente Usar pro futuro Mas enfim Me digam Qual é a matéria Que vocês têm mais dificuldade A minha Incrivelmente Era a matemática A matéria que eu mais gostava E que eu adoro E adoro até hoje E a história Geografia Com a mais parte De geopolítica Aquele negócio Daí já puxa um pouco Pra história Eu gostava bastante De biologia Também E física Não gostava muito mais Eu não era tão ruim assim Então é isso daí E agora Um outro assunto Que eu comecei agora Retomar A guitarra Pois é Comecei a retomar a guitarra Eu nunca fui uma Uma boa guitarista Não Nunca Nunca fui Cara Nunca fui Pra começar Eu aprendi a tocar violão Com os Doze anos de idade Doze anos de idade Até então Eu fazia muitos cursos Muitas aulas De muitas coisas E parava sempre no meio Daí eu comecei A aula de violão No meu colégio No horário oposto Que era uma professora de música Que dava E era as Quintas-feiras Eu lembro Daí eu almoçava no colégio E fazia lá E como Ninguém acreditava Que eu ia Continuar Eles nem compraram O violão pra mim Né Deixa ela aprender Esse violão E como que eu aprendi Eu desenhava aqui As linhas da guitarra E ficava fazendo Os acordes E tudo mais Daí caiu Fez um mês Um mês e meio Daí o meu tio Eu percebo Não Eu acho que ela vai Acho que ela tá gostando Disso Ela não sai Não deixa sair Então vamos Vamos colocar Vamos comprar um violão Pra ela E comprar um violão Usado De Custo 80 reais Né Eu tenho ele até Que hoje guardado Tudo fodido Ele é bem Ruzinho Mas tá aqui Guardadinho E comecei a aprender E comecei a gostar Bastante Daí Fui Aprendendo Mais Sempre gostava De Eu sempre via Em 2006 Tanto que meu canal Secundário Fui criado em 2006 Covers Era muito O YouTube Antigamente Ele era muito Forte em covers Covers Bem caseirões Assim Gente que Fazia Alguns negócios Na guitarra Algumas coisas Maneiras E daí O que acontecia Eu queria fazer igual E não tinha câmeras A câmera que eu tinha Foi roubada Tô perdida Na mudança Que eu fiz De uma casa pra outra Daí aconteceu Que Eu tinha um celular Não era smartphone Não Era aquele celular Bem toscão Toscão? Aspas Né Naquela época Ele não era toscão Naquela época Ele era bem legal Era um Sony Ericsson E ele filmava Naquela qualidade VGA Que ele chama E eu fazia os vídeos De guitarra Naquela qualidade E era precário Nossa E era horrível O som Mas foi uma época Que eu gostava Muito Que era mais Bem hardcore Mesmo E pegava E coisa tão solinda E tal E quando errava Eu me irritava Então Junto desse Solano Vocês vão ver Partes Dos meus covers Que estão guardados No meu computador E vou apresentar eles Eu lembro Que desde as 5 coisas Vocês queriam Que eu postasse Eu só postei Alguns poucos covers E eu vou Postá-los de volta Como eu falei Eu não sou guitarrista exímia Nem me acho Eu sou realmente Bem fuleira Mas acho que o importante É você gostar Tem um hobby Que você sente Uma paixão E eu vou voltar A tocar guitarra Eu já estou Começando a Exercer isso Quem sabe Eu poste alguns covers Mas provavelmente Não vai ser aqui Vai ser no meu canal secundário Só por farfã Mesmo Para ver A minha evolução E volta no instrumento Porque por muito tempo Eu tive que parar De tocar guitarra Por algumas questões Eu fiquei Duros anos Sem tocar guitarra Fiquei 3 anos Sem tocar Não Agora vou fazer 4 anos Sem tocar guitarra Sem realmente ligar A guitarra No computador E tocar Porque daí A guitarra fica desregulada E o computador Também fica uma merda Tem que Sabe É todo esse processo Mas violão Já andava tocando Há algum tempo Então vão dizer Que faz uns 2 anos 3 anos Que eu não Realmente nem tocava No violão Nem na guitarra Nem nada Então foi Foi tenso Então a gente Não fica desfrujado Mas para relembrar E para marcar Assim O início Eu quero colocar Os covers que eu fiz Antigamente Não precisa ficar Pagando pau Porque o pessoal Ai tá legal Ai pode falar mesmo Assim Porque só estou postando Para o Forfun Para vocês saberem Como que eu O que eu gravava De vídeo antigamente Antes de ter o meu canal Tá No YouTube Yutsubil E é isso aí Eu não estou falando Mais para Desabafar Falar De início das aulas Especialmente Para avisar Do Gakuen Para que vocês Compareçam lá Tá Na descrição Vai ter o site Do Gakuen Onde vocês vão saber O endereço Quando começa Tá O Gakuen E tudo mais E claro Eu vou falar aqui Para vocês Obviamente Positivarem O vídeo Favoritarem O joinha De vocês Realmente Ajuda Para caramba Então se vocês gostaram Positivo Se vocês não gostaram Positive também E se inscrevam Quem não está inscrito E quem está inscrito Divulgue aí O canal Para os seus amigos Se inscreverem Quem gosta aí De música De games De animes De animes De animes Também Tem tudo um pouco Afinal o canal É um espelho Do que eu sou E vídeo Vai ter mais um vídeo Sim essa semana Não acho que esse é o único vídeo De semana Apesar de eu ir para o Gakuen Eu vou postar aí Uma Gameplay O Twitter vai avisar E o Facebook também Então vocês tem que estar Sempre ligados Nas redes sociais Então vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fiquem com as covers E por que eu fiz essas Mão de coisa Fiquem com as covers Tá galera Fiquem com as covers Fiquem com as covers Fiquem com as covers Música 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 Música